Olá pessoal, tudo bem com vocês? Giripoca da Positiva, hoje 18 de outubro de 2024 e nós estamos aqui diretamente de São Geraldo do Araguaia, trazendo mais um vídeo de atualização, mostrando pra você como que se encontra a realidade aqui em São Geraldo do Araguaia sobre as obras da ponte sobre o Rio Araguaia. A ponte do Rio Araguaia foi iniciada em 2020 na gestão do presidente Bolsonaro, as obras avançaram bastante, quando Bolsonaro saiu as obras já estavam finalizando a questão do tabuleiro e ficou a falta das cabeceiras do lado de São Geraldo e também do lado de Xambuá Tocantins. O atual governo, governo federal, até o momento não indenizou as pessoas que precisam ser indenizadas. Essas casas aqui, que você está vendo, o posto de gasolina aqui do lado de São Geraldo do Araguaia e também do lado de Xambuá também não foi indenizado. E até o momento não se deu início às obras das cabeceiras. Já se vão um ano e dez meses do atual governo e até o momento nada de obras das cabeceiras da ponte do Rio Araguaia. Chamamos a atenção das autoridades que nos representam, que cobre essa realidade. Olha aí, ó, essa magnífica ponte, um sonho de mais de 50 anos que se tornou realidade na gestão do presidente Bolsonaro. Claro, as obras avançaram bastante com Bolsonaro. Iniciado em abril de 2020, na ponte do Rio Araguaia tem 1.727 metros de extensão e liga os dois estados. O Paral Tocantins irá beneficiar mais de 500 mil pessoas diariamente que trafega aqui na BR-153. E até o momento nada de início das obras das cabeceiras da maior ponte sobre o Rio Araguaia em construção. Até quando? Até quando nós iremos ter que esperar o início das obras das cabeceiras da ponte do Rio Araguaia? Tanto do lado de Xambuá Tocantins, tanto como do lado de São Geraldo do Araguaia-Pará? Esse é o nosso Brasil que estamos vivendo hoje. Um Brasil sem comando. Um Brasil sem governo. Um Brasil com obras paralisadas por todos os cantos do Brasil. Obras que o presidente Bolsonaro iniciou em sua gestão. E, não sei porque foi obras que foram iniciadas no governo Bolsonaro. O atual governo não tem interesse em finalizar essas obras. Mas nós iremos continuar lutando, reivindicando os nossos direitos de ir e vim. E, não vamos desistir do Brasil jamais. Aqui é uma realidade que vivemos hoje aqui em São Geraldo do Araguaia e também Xambuá Tocantins. Uma obra que é um sonho de todos os tocantinenses, de todos os paraenses, de todos os brasileiros. Mas, infelizmente, está aí. A realidade é essa. Temos que fazer a travessia de balsa, porque tem a ponte, mas não tem as cabeceiras. Deixe o seu comentário. Compartilhe entre os seus amigos, os seus vizinhos. Isso é uma vergonha. É a falta de um governo que tenha compromisso com o seu povo e com a sua nação. Independente se a obra foi iniciada no governo Bolsonaro, mas o atual governo tem um compromisso de terminar as obras que foram iniciadas no governo Bolsonaro. Assim como o Bolsonaro finalizou várias obras que foram iniciadas no governo anterior. Essa é a realidade. O registro que nós trazemos para você hoje, imagens aéreas aqui da Beira-Rio, Araguaia. São Geraldo do Araguaia, Pará. Giripoca da Positiva. Sempre cobrando os nossos direitos, o direito do nosso povo brasileiro. O imposto de cada um, que nós pagamos e nós queremos o retorno. Inícios das obras das cabeceiras da ponte sobre o Rio Araguaia, já! Vamos pra cima, meu povo. Jamais desistir do Brasil. Música 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 Música